Não interessa mais a classe burguesa. Então, esse movimento de insatisfação generalizada por parte da burguesia é o que vai levar a esses movimentos liberais. Então, esse comércio a Lei Mar vai ser muito comandado, vai ser muito ditado pela classe burguesa. Então, é uma classe que vai se enriquecer e que vai buscar prestígio político, força política. Então, pessoal, vamos então ao aspecto do Modesto Florenzano. Eu listei aqui nove itens que eu acho importante destacar para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me interromper. Tudo bem? Pessoal, está tranquilo o nosso encontro de hoje? Estou falando muito rápido, o ritmo está bom? Ah, maravilha. Perfeito. Obrigado, pessoal. Vamos lá, nosso último encontro de 2020. Espero que esteja satisfatório, que os nossos seis e hoje sétimo encontros tenham sido satisfatórios em 2020 e que a gente possa finalizar com chave de ouro essa disciplina de História das Relações Internacionais A. Confesso que eu estou ansioso de conhecê-los pessoalmente para que nós possamos ter a aula presencial em relação à História das Relações Internacionais B. Não, ele, Maiara, não fala a respeito disso. Na verdade, tem mais em livros, Maiara, em livros que falam a respeito da Idade Média. Aquele autor, lembra aquele que eu citei na semana passada, o Jacques Legoff, que é um historiador francês, é um medievalista? Ele fala a respeito dessa Sociedade Três Rores. Até acho interessante digitar para vocês aqui, pessoal. Até o terminho, os termos em latim, né? Bielatóris, guerreiros, nobreza. Até interessante, né, pessoal? Quem eram os militares desse período? São a própria nobreza. E muitas vezes esses nobres nem conheciam táticas, estratégias de guerra, né? Não. Perfeito, Maiara? Tudo bem? Esses seriam, então, os termos em latim, né? De como que essa Sociedade Três Rores, essa ordem, e, Maiara, é muito importante frisar, que é uma ordem rígida. É uma ordem rígida que não permite mobilidade. Não permite mobilidade. Era mais ou menos assim que era esse sistema ideológico de Três Rores, formulado e pensado, né? Arquitetado pela Igreja Católica. Ela não queria uma alteração nesse status quo, nesses privilégios que eram dados tanto à nobreza, principalmente ao clero. Cabia, então, aos laboratórios o trabalho. Veja como que o trabalho, pessoal, para a Igreja Católica é visto como algo do pecado, que está ligado à expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? E interessante, né, pessoal? Quando vocês leem a Bíblia, principalmente o livro do Gênesis, quando fala que caberá, então, ao homem trabalhar, trabalhar muito, né? Porque é desse trabalho que vai vir o seu sustento. E aí, ali, é aquela ideia também para a Eva, né? Para as mulheres, principalmente. Além do trabalho para as mulheres, cabe também o trabalho do parto, né? E é interessante que essa passagem no livro Gênesis, no livro da Bíblia, né? Então, praticamente responsabiliza... Olha que coisa interessante nessa visão teológica do livro Bíblia, principalmente no livro Gênesis, né? Responsabiliza de uma forma direta os dois, mas com maior responsabilidade a Eva, em relação ao pecado original, ao pecado original. Claro que isso é uma discussão teológica, e é uma discussão interessante e pertinente, né? De como também a Igreja Católica e diversas instituições religiosas reconhecem e viam as mulheres, né? E aí, claro, os diversos crimes e erros que a Igreja Católica cometeu ao longo da sua história, né? Eu até estava escrevendo, pessoal, a respeito dos cabelos, né? Das tradições culturais a respeito dos cabelos. O texto ainda não ficou muito bom. Então, depois, caso vocês quiserem lê-los, tiverem interesse, né? De como que também as mulheres que eram acusadas de herésis, que eram chamadas de bruxas, elas tinham os cabelos raspados, né? Elas tinham os cabelos raspados, né? E vejo como a tradição cultural a respeito do cabelo, em relação às mulheres, também é um aspecto muito sério. Em diversas tradições culturais, de praticamente todos os povos. Em relação, por exemplo, aos muçulmanos, teriam os cabelos cobertos das mulheres, né? Elas só podem mostrar os cabelos para os homens. Os homens da própria família. Os homens da própria família, né? Vejo como a tradição cultural, esse aspecto mais, do ponto de vista antropológico, é um aspecto que eu acho muito interessante, que eu acho muito interessante também para a nossa área de relações internacionais. Não sei o que vocês acham, tanto esse aspecto do ponto de vista teológico, como também do ponto de vista antropológico. Caso vocês tenham interesse, depois eu posso encaminhar o texto para vocês, caso haja interesse da parte de vocês em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar, então, ao texto do Modesto Florenzano. Algumas observações, então, são nove itens. O que diz o Modesto Florenzano, então? Que quando se examinam as revoluções burguesas, pessoal, sejam elas quais forem, uma das coisas que nos surpreendem é o comportamento pouco revolucionário da burguesia. Então, pessoal, na obra do Modesto Florenzano, As Revoluções Burguesas, ele diz que as classes burguesas, tanto na Revolução Inglesa quanto na Revolução Francesa, elas tiveram um comportamento pouco revolucionário. Então, eles tiveram um comportamento muito mais reformista do que revolucionário. Tudo bem? Então, esse é o primeiro aspecto que o Modesto Florenzano ressalta na sua obra. Ele diz algo que eu tinha chamado a atenção já nas observações iniciais, que as Revoluções Inglesas, Puritana e Gloriosa, e a Revolução Francesa, são as Revoluções Burguesas mais relevantes, mais importantes, principalmente pelas ideias que produziram. E, pessoal, das Revoluções Inglesas, nós temos um documento muito importante, que é a Bill of Rights, ou seja, a nota de direitos. A Bill of Rights é um importante documento, um documento principalmente burguês, um documento principalmente liberal. Ali, principalmente, o fortalecimento do parlamento, o enfraquecimento de uma tentativa de monarquia absolutista, então, a passagem de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, para uma monarquia parlamentarista. Ou seja, a Bill of Rights é um documento de fortalecimento do parlamento inglês. Do parlamento inglês. Tudo bem? E isso vai ser uma característica, uma característica da Inglaterra desde 1640 até os dias atuais. É um sistema parlamentarista forte, muito forte. Deixa eu ouvir o que o Gideon disse aqui. É, interessante, Gideon. Nós vamos ter oportunidade de discutir um pouco mais a respeito disso quando formos falar a Revolução Francesa. Olha, Gideon, nós estamos aqui com um autor que é um marxista. É um autor que é marxista. Eu vou destacar, sim, Gideon, a respeito dessas execuções públicas, de perseguições a figuras nobres, a figuras do clero, que vão ser perseguidos, duramente perseguidos, que vão ser mortos. E depois, o que é interessante, não é, Gideon? Chega o fim da Revolução Francesa, vem ao poder, nada mais, nada menos, do que a Puneão Bonaparte. Vem um militar que vai ali, novamente, restabelecer uma nova França, uma nova história da França, mas com uma característica totalmente diferente do que era sonhado pelos revolucionários, pelo ideário revolucionário da própria Revolução Francesa. Até, Gideon, a gente pode destacar o próprio Burke, o autor inglês, o autor britânico, na realidade, que vai questionar a respeito da Revolução Francesa. Afinal, o que foi conquistado com a Revolução Francesa? E aí eu digo, algo que é um presente da Revolução Francesa são a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse importante documento vai ter um valor muito importante do ponto de vista, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista político, a respeito, principalmente, do sufragio universal. Sufragio universal. Uma sociedade, uma sociedade predominantemente desigual, a sociedade francesa, nos primórdios, pré-revolucionária, e que praticamente houve ali um desejo de uma igualdade, aqueles ideários de igualdade, fraternidade e liberdade. É claro que depois Napoleão Bonaparte vai se identificar com isso, a bandeira, a própria história da França vai se identificar com isso, e Napoleão Bonaparte vai tentar representar isso a partir das conquistas de levar, exportar, vamos dizer assim, entre aspas, a Revolução Francesa para os demais povos, os demais povos europeus. Claro que depois ele vai ser desmascarado, porque na verdade ele não queria levar o lugar da Revolução Francesa para os demais povos. Na verdade, havia uma tentativa mesmo de hegemonia por parte da França em relação às demais nações, em relação às demais nações europeias. Interessante. Ele diz, o Gideão, que a classe burguesa tem um papel mais reformista. Ela, na verdade, não tinha como objetivo que, por exemplo, o proletariado urbano ou a sociedade campesina, a classe campesina participasse do processo, o processo da Revolução Francesa. Aí eu coloco Revolução entre aspas, já que era em sejo da classe burguesa francesa de participar, de ter uma participação maior na política. Mas não havia esse engajamento de morte do rei Luiz XVI, de morte da Maria Antonieta, de morte aos nobres franceses, de morte ao clero francês. A leitura que o Modesto Florensano tem em relação a isso, que não tinha por esse objetivo, não tinha por esse objetivo de chegar a esses extremos. Na visão, evidentemente, do Modesto Florensano, que é a nossa bibliografia básica, Gideão. Não sei se estou sendo claro, mas essa é a nossa bibliografia básica que nós estamos utilizando. evidentemente que depois vocês dão uma olhada lá no Google, vejam lá depois, tem uma obra do Robson. A propósito, pessoal, a propósito, deixei ali disponível na aula 7 grande parte da obra do Robson. Tem mais de 10 livros do Robson ali presentes. E aí depois eu peço que vocês baixem todos os livros e deixem disponível no computador de vocês todas aquelas obras. Eu não esqueço, depois que encerrar essa disciplina, vocês não têm mais acesso à minha cadeira, à minha disciplina. Vocês não têm mais acesso ao conteúdo da minha cadeira, ao conteúdo da minha disciplina. Então é muito importante, Gideão e pessoal, que vocês já baixem todos aqueles livros que estão todos disponíveis do Robson, para vocês terem para vocês terem praticamente grande parte do acervo bibliográfico do historiador Maxi Robson, talvez o grande maior historiador do século XX, presente na obra. Está claro, Gideão? Espero que tenha sido claro na minha explicação. Claro, Gideão, o que é a visão? É a visão do modesto fulonesano, é a visão do modesto fulonesano. Diz que a classe burguesa, na visão do modesto fulonesano, tanto na Revolução Inglesa quanto na Revolução Francesa, tinha por objetivo ser mais reformista do que um papel revolucionário. E talvez, na visão do modesto fulonesano, talvez não, na visão do modesto fulonesano, ela não era um parte da burguesia que chegasse aos extremos como foi a Revolução Francesa, com participação tanto do proletariado urbano e, por fim, da classe camponesa. Bom, diz o seguinte o modesto fulonesano, o item 3, pessoal, Gideão, ele diz que nas citadas revoluções, tanto na Revolução Inglesa quanto na Revolução Francesa, ele diz o seguinte, que essas revoluções não começaram pelas mãos da burguesia. Veja na Revolução Francesa, a Revolução Francesa não começou com a burguesia, começou com a aristocracia, a mesma coisa em relação à Revolução Inglesa. Começou com a aristocracia, um movimento por parte da aristocracia que depois a burguesia começou a participar do processo. Começou a participar do processo. Então, a gente poderia dizer o seguinte, Gideão, que no momento crucial da Revolução Francesa, quem chegou ao final no poder foi a burguesia. Ou seja, embora ela tivesse um projeto reformista, não fosse um projeto revolucionário, no momento crucial, quem ficou com as mãos do poder foi a classe burguesa. Por mais que, por exemplo, na Revolução Francesa tivesse tido participação tanto da classe do proletariado e principalmente do campesionato. Então, o poder ficou nas mãos da burguesia. Interessante, pessoal, que depois, se vocês tiverem oportunidade de tempo, leiam o próprio manifesto do Partido Comunista do Karl Marx, do Karl Marx e do Engels, que era para chegar no proletariado urbano e as pessoas leiassem e começassem a conduzir também um processo revolucionário no contexto do século XIX. Tudo bem? Bom, item 4 é um pouco mais longo, vou ler para vocês aqui, pessoal. Então,